alô pessoal aqui é leonardo tacuno vou começar uma série de vídeos é que envolve o assunto de estrutura de dados essa nossa aula 1 nossa aula de apresentação é e eu vou abordar alguns tópicos aqui que eu vou tratar durante esse essa série de vídeos é quase um curso né é definindo algumas estruturas importantes aí para resolver alguns problemas aí de computação envolvendo os algoritmos aí e programação com estrutura de dados né porque que a gente estrutura estuda esse assunto aqui de estrutura de dados né é que programação tem disso a gente vai resolver um problema e às vezes um problema precisa de um modelo de computação que envolve um conjunto de estruturas e aí dependendo da estrutura que você utiliza para resolver um determinado problema é o seu último vai ser mais rápido ou mais devagar e aí as estruturas de dados a escolha de uma boa estrutura de dados ajuda nesse na resolução deste desses problemas tá então a idéia é você para você estudar estrutura de dados você saber modelar e aplicar da maneira mais adequada uma determinada estrutura de dados em alguns problemas de algoritmos né é e aí a gente vai começar a olhar para alguns problemas mais complexos alguns algoritmos mais complexos complexos a idéia é que você aumente sua lógica de programação a gente vai falar vai falar de referências de estrutura de dados que já estão prontas mas a ideia é que você aumente seu seu nível de programação e sua lógica de programação né entender as estruturas prontas que já se encontram implementadas nas linguagens de programação a maioria das linguagens já tem né tem os mapas já tem os conjuntos já tem as as árvores já tem as listas e algumas pessoas utilizam indistintamente sem saber em detalhes como que elas funcionam a gente vai tentar também explicar um pouco de é de complexidade aí é dependendo da estrutura é de dados é melhor para resolver um determinado de problema um determinado problema né que tem uma certa característica do que outro problema então dependendo daquele problema a gente define qual que é a melhor estrutura de dados e enfatizando é a gente quer melhorar nossa lógica de programação utilizando uma estrutura mais complexa nosso conteúdo eu vou seguir um conteúdo que é que é similar a muitos livros de estrutura de dados que aparecem aí na literatura né é vários cursos de que envolve tecnologia tecnologia né é tecnologia sistemas de informação ciência da computação engenharia da computação todas as áreas de conhecimento que envolve algoritmos estruturas de dados que tenham com o assunto de estrutura de dados segue mais ou menos esse conteúdo aqui né que é estudar um pouco a fundo a parte de vetores e arreis então a gente vai conceituar como aula os vetores e arreis e vai concluir é criar um tipo de dado abstrato que é um que é uma um conceito orientado objeto aqui a gente vai programa orientado do objeto com vetores né e arreis pilhas as pecs é as filas então pilhas e filas e listas né as listas que aparecem aqui na sequência são estruturas lineares né cada um tem um comportamento diferente uma maneira de você inserir e remover elementos e dependendo de como você insere remove você tem problemas específicos aí para 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 serem tratados com essas estruturas de pilhas filas e as listas encadeadas e duplamente encadeadas tá os conjuntos os sets né aí desses conjuntos a gente tem os hash sets os setes hash tables vamos conceituar os hash tables definir uma hash table né as árvores e a gente pode estudar algumas algumas árvores que existem na literatura também árvores binárias né árvores aviélis árvores rubro negras tem diversas árvores aí que a gente pode estudar é esse assunto pode ser expandido muito assim na parte de árvores e uma parte importante que é bem difícil de ser tratado que é a parte de grafos de grafos né que resolve muitos problemas reais aí né e modelagem estruturas como grafos são importantes aí para a gente aprender a programar né então é isso esse aqui é a aula um é aula que eu vou falar de do conteúdo básico né é importante que você tenha como pré-requisito é uma linguagem uma parte bem específica de algoritmos né você tenha estudado a partir de algoritmos entenda bem o que que é uma estrutura de repetição entenda bem o que que é é um if né entenda bem o que que é é os métodos né passagem de parâmetros esse tipo de coisa sim se você conhecer um pouco de orientação de objetos ajuda bastante a gente no canal do código ainda vai criar um uma linha né de vídeos voltados a orientação de objetos mas os nossos as nossas aulas aqui serão guiadas por objetos assim a gente vai resolver problemas com estruturas de dados usando tipos de dados abstratos e esse tipo de dados abstratos serão todos implementados utilizando orientação objetos tá espero que vocês gostem desse curso assim a gente pretende tá preparando uma série de vídeos por isso que a gente demorou aqui para gravar muitas coisas aqui e espero que vocês gostem do conteúdo e espero que ajude bastante aí no na construção do conhecimento aí para vocês vocês trabalharem com esse assunto aí que que é programação né programação envolve também estudar essa parte de lógica né de lógica mais avançada então é isso pessoal é então a partir da próxima do próximo vídeo a gente vai começar com vetores tudo bem um abraço assine o canal né dê um like comente comente com seus amigos que que vai ter esse curso aí e até a próxima